Eu penso que parece um menino querendo ser drogado Aí, ó, aí, ó Esse aí tá traindo o movimento, ó Tomando Red Bull É o que que tu tá dizendo aí, Coru? Não, não vejo Se ligue não Ei, ô, ciboy, fizemos a fusão agora Mostra o Red Bull Ei, ô, tá faltando o oi Tá claro que não fui eu que estou influenciando Estou fazendo isso, usando de maneira consciente, viu Isso é proibido? Não Pô, pronto, pra não ter essa de influenciar Não, mas não tem essa não Aí é pré-treino Isso aqui dá um efeito Efeito placebo Não, é um efeito estimulante, pô Olha aí, Fábio, olha aí, Fábio Isso aqui é açúcar, pai Não tem só um não, bota em duas, pô Pega Dois, ó Não é só duas mesmo Pra dar um tilt Vamos dar um tilt Ei, tá com pena? Não, tá certo, não diga nada Bota em pena, Robinho Não, homem Só duas, pô Quer três doses pra que nem Ramon Dino toma Só duas, mano Ei, ô, sei E tu, Coru Tem copo aqui pra você também, olha E o teu like pra você também, bó Olha aí, ó Vou tomar do Red Bull, né Vou tomar do Red Bull Acabou Ei, bó Daniel Otávio Tomou o Red Bull todinho, bó Tem aqui ainda um gole, mãe Duas doses, duas doses É só uma dose É Isso é bem gostosinho, né É só espuma, bó Ei, para de gravar isso aí também Caldei, tu não vai tomar não, é? O cara fala besteira sem querer Bota aí, bota uma dose aí pro Galego aí, ó Galego tá prezando em tomar uma dose, bó Uma dose de duratestão 40 minutinhos Eu tava meio alterado no 8 do vídeo É isso Desculpa aí aos meus fãs, né Robinho, tem fã, será? Comenta aí se vocês são fãs de Robinho Eu tenho Não é jeito é não, bó A galera gosta de você Até quem deve você e gosta de você, bó Comenta lá, Robinho tava meio alterado Ei, ô, sim, bó É o do vídeo que foi, hein Bom, é aquilo que é Só pré-treino com Red Bull, bó Bó, isso Vai ficar igual o Gert É muito bonito Vai, Galego, toma aí, Galego É melhor que comer uma colher de açúcar É, é, toma aí, toma aí Mas aqui já tem açúcar demais, mano Mostra aí, Adem Uma dose desse pré-treino é equivalente a 7 xícaras de café daquela pequenininha 7 xícaras Tá escutando, né? Tá escutando, né? Eu tomo 8 daquela, suave É, muito sério Vou tomar Eu tomo uma garrafa, Robinho Quando eu vou dormir Aí é, homem, hein Uma garrafa de café quando vai dormir Tá bom Eba, vai roubar, hein Vou salvar Salvou Bom, e dá like, se inscreve, comenta e compartilha Esse foi o vídeo, é guerra Começou agora Eu chego aqui Ei, bó, e Marcelinho trouxe a chuva Tá querendo chover O Nel tá treinando o Smith nos bar Quando sossegar aí a chuva A gente volta aí e gravar uma linha Eu acho que essa chuva sossega ainda hoje Sossega? Eu fico aqui até meia-noite, mano E os bichos tá doido Robinho já tá se abrigando Ei, bó, isso é culpa de Tiago É, bó, e Tiago jogou praga, bó Eu digo mesmo Mas eu gosto de Tiago Ó, ele tá na saga Eita Comentem se vocês acham que o Manoel vai acertar essa Comentem Eu tô achando que sai, hein A chuva já tá passando Graças a Deus Não molhou muito Caralho Uh, dá pra rodar esse, né Dá pra rodar Ó onde tá os caras lá Robinho tá rezando Ei, cala a boca Tá engrossando a chuva Uh Uh, canela Hoje o bicho tá Olha Usa equipamentos, bó Manoel, hoje vai lascar a canela Eu já tô vendo Tem que quero Robinho e a saga Dos 3.6 suíte Uma massacre Ei, ouço De suíte Olha Ei, ouço Essa aí Essa aí é de base Essa aí é de base É igual a fulgão Uh Olha É porque braço entra Antes do caixote Vai, entre antes Pra dar uma cepada aí Tá engrossando, bó Engrossou, engrossou, bó Ei, vai parar Comenta aí se essa chuva vai parar Eu acho que talvez Tá parando já Cuida Agora Agora deu uma molhada Mas já parou Vai secar Vai secar Ai, porra Vai, vai Ó, o Max aí O Max quer se jogar Morgou, foi Manoel Manoel, é Daniel Quer mandar um manual 180 bar aqui, ó E eu também E o Antônio também Mas o Antônio tá sem bar Que tá trabalhando O cara é trabalhador Se o Antônio trabalha Vale o dislike, bó Trabalhar é coisa de vagabundo É verdade Se inscreve, comenta Compartilha e dá like Ei Aí que é, homem Bora, Massacre Aí, Max criticando Manda aí, meu irmão Errou, boy Tá ali, gigante Aí, ó Andando aí na bike De Manel Só como que a gente quer nada Vai Ih, vai atrapalhar Olha O que é que o Robinho Tá fazendo ali, mano Falando merda Tá dando golpe, não Tá vendendo peça Olha, ele vai puxando Tanto de rebote ali Já puxou Já tá na mão de Antônio, bó Já era Tanto de rebote Ele comprou por 100 contas Vai vender por 900, aí Bicho, é um master, viu, bó Não, bó Não, bó Não, bó Não, não é com esse papinho, não Ah, ladrão Ai, Lula Faz o L Ai, Daniel Você gosta de bater, né, Daniel? Ah, Daniel, você gosta de bater Bora, bora, bó Eita, Manel Vai derrubar o Galego Eita, menino Pega não, pega não Vai cair, Galego Eita, menino Ah, dá pra desvirar, bó Vai cair, bó Vai cair por lá, velho Vai cair por lá, velho Vai cair por lá, velho Parou? Vai Pode Ei, boy Você, boy Tenha vergonha, boy Foi não Eu escutei tua voz, mano Covardia Eu tô atrapalhando o cara Na safadeza, boy Massacration, boy Atrapalhando Deixa quieta, mano Tá tirando onda Valeu, Gary Cuida Eita, aí, Matagari, boy Eita, aí, Matagari, boy Eita, aí, Matagari, boy O cara caiu de maduro, boy Ei, boy Deu sorte que não foi no Galego Se fosse no Galego Eita, aí, tá estressado, boy Vai, vai Lança o bar Lança o bar Eita, caramba Eita, caramba É Lançou, lançou, lançou Dá like Desistiu, covarde, boy Marcado, mano Vai esperar sair a nata Vou esperar o Antônio ir embora, primeiro Aê, boy Covarde, mano Marcelinho E esse, boy, aí É isso, mano Gare, boy Eu só vou embora Porque o Robinho me patrocinou Com esse pé de vela Eu sei Setecentos e quanto Novecentos e... Novecentos, boy E o bicho tá soldado Ele não esperou terminar Era de graça É, de graça É da monarca de braço Novecentos e facada Ei, moço Boy Eu não tenho nada A reclamar de Robinho Aê, boy, tem Eu não tenho, não Bora, manda aí, ó O Daniel tá descansado Vai descansar Meia hora de descansar Tô me sentindo fracassado Que nada, só porque eu mandei na frente Eu gosto quando eu mando na frente de Daniel Suado, boy Eu tô suado, mas ainda nem dá pra ver ainda Como é que o cara manda um moço desse jeito? Olha o prazer, boy Pior ainda É uma baixa de ciclapau, é? Maria Sim, boy Ei, eu tava parando aqui com o nosso tobinho E aí, quando eu olho assim, fica feio, né? É verdade Todas as minhas manobras são assim Por isso que é feio, né, não? Não, não, não Um, dois, três, cinco Tá aí, tá aí, tudo abandonado É aqui E aí, pausa aí, pausa E aí, pausa, pausa E aí, eu vou botar esse vídeo Pô Cássio, não cansa comigo É, pra você Tá perto É, pra você 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 É, pra você